Bom dia a todos. Queria primeiro dar boas-vindas para vocês. Esse é o 17º Diálogo sobre Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. O tema do diálogo de hoje é gestão de desempenho, aspectos legais e gerenciais. A gente vai tratar desse tema porque, às vezes, os gestores de pessoas, eles sabem que são gestores de pessoas, mas às vezes não têm noção do impacto e da responsabilidade a que ele está sujeito. Então, a gente trouxe uma pessoa para tratar dos aspectos legais da gestão de pessoas e desses impactos e dos aspectos gerenciais. A atividade de hoje vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai ter primeiro uma apresentação falando dos aspectos legais e depois a professora Maria Luísa vai explicar uma dinâmica. A gente trouxe umas questões para serem trabalhadas aqui. É interessante que todos participem um pouco desse diálogo. Tanto que a proposta desse foi ser um pouquinho menor. Então, pode ver que tem menos gente. A gente abriu até um pouco menos vagas para poder ter essa interação. Está bom? Então, essa questão também desse tema foi escolhida em razão de, logo agora, no mês de março, já começam as avaliações de pessoal e tal. E a avaliação não deixa de ser um instrumento da gestão do desempenho também. Um dos instrumentos. Então, o mês de março agora, justamente para várias carreiras no Estado, é um mês de avaliação. Então, a gente achou bacana tratar desse tema nesse momento. Para tratar dos temas, a gente convidou aqui o professor. A gente chama de professor porque ele vai palestrar. Vai ser o professor de hoje aqui. É o Luiz Fernando de Camargo, prudente do Amaral. Ele é doutor em Direito pela PUC São Paulo. Especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. Pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra. E membro da Comissão Geral de Ética do Estado de São Paulo. E depois, na sequência, a gente vai chamar a professora Maria Luíza Marques Abrantes. Ela é psicóloga, mestre em Administração e Valores Humanos. Especialista em Recursos Humanos. Docente universitária nas áreas de gestão de pessoas por competência e gestão da qualidade. Servidor público estadual de 89 a 2010. Ocupando funções nas áreas de desenvolvimento e gestão de pessoas e ouvidoria. Então, para dar início, eu gostaria de convidar aqui o professor Luiz Fernando de Camargo, para o destino do Amaral. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer os organizadores do evento pelo convite que me foi feito. Sobretudo para tratar de um tema de tamanha relevância. E, como nós veremos na percepção jurídica, uma relevância que decorre até mesmo do modelo de Estado desenhado pela Constituição Federal de 1988. Então, vejam, a grande questão aqui, ao tratar dos aspectos legais da gestão de desempenho, é mostrar a vocês a relevância que cada um de vocês terá em relação à formulação daquele modelo de Estado, baseado, dentre outros princípios, na eficiência, que deve ser perseguido na administração pública. Este é um objetivo traçado pela Constituição Federal, como nós veremos ao longo desta exposição. Vejam lá, a primeira questão aqui que se coloca, na perspectiva jurídica, só uma questão técnica, prefere que eu fique sentado, mas não. A primeira questão técnica, na percepção jurídica, diz respeito à chamada reforma administrativa do Estado brasileiro. Nós sabemos aqui que, no ano de 1998, veio a lume a Emenda Constitucional 19, responsável pela reforma administrativa. Isto foi uma iniciativa, lá do tempo do governo Fernando Henrique, muito influenciado pelo ministro Bresser Pereira. Qual que era a ideia desta reforma administrativa? Acima de tudo, trazer um modelo, que no direito administrativo é chamado, de uma administração pública moderna, contemporânea. Isto é, uma administração pública, que não seja apenas a demonstração de uma autoridade burocrática, mas que seja, acima de tudo, eficiência em relação à prestação de serviços públicos. Então, em alguma medida, este novo modelo de administração traz consigo uma ideia do cidadão como, entre aspas, um consumidor de serviços públicos, e, portanto, que deve encontrar naqueles que prestam esses serviços, nos agentes públicos, uma qualidade que vise os princípios inscritos na Constituição, especialmente no artigo 37. Então, nós temos lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência, enquanto princípio da administração pública, foi uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 19, que busca conferir, dentre outros fatores, a devida relevância chamada meritocracia no serviço público. Promover os servidores a partir do trabalho que desenvolvem. E aí reside a importância da avaliação de desempenho, da gestão de desempenho por parte dos servidores. Vejam lá. Além disso, a questão da legalidade, não temos nenhuma dúvida. O que é o princípio da legalidade para a administração? Por óbvio que aquele que administra deve fazer apenas o que a lei determina. Em geral, nós temos aqui uma clara diferença entre o mundo privado e o mundo público. Na administração pública, só se pode fazer o que a lei determina. Nos interesses privados, eu faço tudo o que a lei não proíbe. Está certo? Portanto, no âmbito público, há uma restrição maior. Porque, por trás da administração, existem interesses que não são propriamente os interesses administrativos, mas os interesses coletivos. Além disso, a impessoalidade. Esta impessoalidade também reflete na questão da avaliação do desempenho, da gestão do desempenho. Por quê? Porque eu não posso considerar perspectivas isoladamente subjetivas na avaliação. Eu preciso de elementos objetivos para avaliar o desempenho de um determinado servidor, de um agente público. Moralidade, que, pelo que vemos nos noticiários, não está muito em voga atualmente, não é isso? Mas, de qualquer modo, a moralidade é um valor que, inclusive, vai repercutir em questões relativas à improbidade administrativa. A publicidade, vejam aí, e nós abordaremos a lei de transparência, lei de acesso à informação. A administração pública deve seguir o princípio da publicidade, por quê? Ora, quando eu falo em administração pública, quando eu falo em administração em geral, eu falo em administração essencialmente de interesses alheios ao gestor. Está certo? Quer dizer, cada um de vocês, quando está lá no desempenho da gestão ou da direção de uma determinada atividade, vocês estão prestando aquele serviço com um determinado objetivo, atingir o interesse público primário. Isto é, aquilo que é o bem comum, aquilo que deve ser buscado em prol da coletividade. E a eficiência, claro, ligada à qualidade na prestação do serviço. Eficiência, que também significa fazer mais com menos. Isto é, ter a consciência de que aquilo que se usa tem dono. Na administração pública é muito comum, e mesmo na sociedade em geral, sobretudo no Brasil, pela cultura que tem, é muito comum que se veja o Estado como um terceiro distinto dos cidadãos. O Estado é formado pelos cidadãos. Aquelas pessoas que estão na administração pública, elas exercem os seus poderes a partir de concessões feitas pela sociedade civil. Então é importante que se admita que aquele patrimônio que está sob a gestão, sob a direção de cada um dos agentes públicos, é um patrimônio que pertence à iniciativa pública, portanto, um patrimônio de todos nós, e que deve ser utilizado de maneira eficiente. Isto é, buscando-se mais com menos. Além disso, temos aqui uma clara mudança na realidade da administração, a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998. A introdução da eficiência, ela revela uma importância inegável da chamada meritocracia. Olha, mas o que é a meritocracia? Meritocracia nada mais é do que um regime que avalia essencialmente os méritos para promover agentes. Portanto, eu faço da meritocracia um instrumento da eficiência estatal. Eu privilegio aquele que se mostra, segundo determinados caracteres, determinados critérios, aquele que se mostra eficiente nesta nova realidade do direito público, nesta nova realidade da administração e da gestão públicas. Nesse sentido, eu tenho que lembrar de uma eficiência da perspectiva econômica e de uma eficiência na perspectiva administrativa. Como eu concilio estas duas coisas? Veja, quando veio a Emenda Constitucional 19 de 1998 fazer a reforma administrativa e incluir dentre os princípios do artigo 37 a eficiência, muitos doutrinadores de direito administrativo falaram o seguinte, é um absurdo constar princípio da eficiência na administração pública. Vocês devem pensar, mas por que alguém diria que é um absurdo ser eficiente na gestão pública? A razão é simples. Existia, a priori, alguns ainda sustentam, mas hoje menos, mas existia, a priori, uma preocupação no sentido de que a eficiência incorporada no artigo 37 fosse uma eficiência estritamente econômica. A eficiência que o empresário da iniciativa privada busca no seu dia a dia. É óbvio que a iniciativa privada tem uma preocupação imediata com o quê, gente? Com o lucro. A eficiência econômica aqui da iniciativa privada está sempre buscando este lucro. A eficiência na administração pública é um pouquinho diferente. Primeiro, qual que é, entre aspas, o grande lucro da gestão pública? É o interesse público primário. É realizar de maneira eficiente o interesse público, o bem-estar da coletividade. Portanto, você deve fazer uma clara, deve haver um claro equilíbrio entre o que seja a eficiência econômica e a eficiência administrativa no âmbito da administração. Não deve prevalecer a eficiência econômica. Muitas vezes, a eficiência econômica, questões de custo, tem que ser deixada um pouco de lado para se buscar a eficiência administrativa. Vou dar um exemplo. Na iniciativa privada, eu posso, a qualquer momento, buscar no mercado de trabalho um profissional mais preparado. Na iniciativa pública, eu tenho cargos de carreira, concursados. Portanto, eu tenho que desembolsar valores. Para quê? Para fazer esta reciclagem, esta boa formação, melhorar o capital, o recurso humano que eu, de alguma maneira, captei através dos concursos. Investir no pessoal. Eu não estou dizendo que a iniciativa privada não deva fazer isso, muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a iniciativa privada tem maior facilidade na troca das pessoas. A iniciativa pública, a administração pública, ela tem algumas limitações legais, que criam garantias para os agentes públicos. Nós trataremos aqui, inclusive, da questão da estabilidade. Então, baseado na eficiência administrativa, muitas vezes é preciso, e eu sou um entusiasta dessa questão, é preciso que a administração pública invista no seu pessoal. Até porque, senhores, aqueles que são concursados, ou mesmo os que ocupam cargo em comissão, as pessoas, elas precisam ser valorizadas. Então, quando vocês têm um curso como este, esta é uma iniciativa da administração que busca valorizá-los. A administração está olhando para os senhores, e, óbvio, buscando a eficiência administrativa. Eles querem que os senhores sejam melhores para que a administração seja melhor. É esta a grande ideia que está por trás, e é esta uma das principais formas de se concretizar o princípio da eficiência. Vejam só. Mudou, então, a realidade da administração pública. Qual é um dos principais exemplos desta mudança? A existência, em diversos âmbitos, inclusive no estadual, o Estado de São Paulo, legislação em prol do usuário do serviço público. Em última instância, por que vocês estão aqui? Porque a atividade que os senhores farão na gestão de desempenho vai ocasionar um melhor atendimento do usuário do serviço público. Eu falava com a professora Maria Luísa aqui sobre a questão dos multiplicadores. formar pessoas dentro dos diversos órgãos estaduais para que estas pessoas, paulatinamente, mudem a cultura do funcionalismo anterior à Constituição de 1988 para esta nova realidade. Uma realidade mais dinâmica, onde se evite que os agentes públicos fiquem numa situação de tédio. A administração pública anterior era tediosa, ou entediante. As pessoas, muitas vezes, não tinham expectativa, não tinham vontade. Quando eu crio a gestão por meritocracia, a promoção por meritocracia, na realidade, eu estou dizendo para o servidor, olha, se você fizer mais, a sua chance de crescer é maior. Eis a importância deste novo regime, desta nova realidade. Outra característica deste novo regime, a existência de comissões de ética que avaliam, sob a perspectiva ética e não jurídica propriamente, que avaliam a atuação dos servidores públicos, dos agentes públicos, e de ouvidorias. O que isso revela? O chamado ombudsman na administração pública. Quando você tem um problema com uma empresa de telefonia, você liga lá, no serviço de atendimento, ao consumidor, não liga? Quando você compra um produto no supermercado, tem lá o número do saque. Por que não ter, então, um serviço de atendimento ao cidadão? Uma ouvidoria na qual o cidadão conta ao agente público, responsável por ouvir, as suas impressões positivas ou negativas a respeito da prestação de um serviço público. Isto está diretamente ligado à questão da eficiência. Percebe? É importante que o destinatário do serviço público promova o chamado feedback para a própria administração, para que ela saiba se aqueles rumos estão sendo bem traçados. Vejam que esta questão do ombudsman na administração pública está prevista, inclusive, no texto constitucional. A Constituição determina que o Estado, em todas as suas pessoas políticas, portanto, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, deve manter serviços para receber este retorno dos cidadãos em relação aos serviços que presta. Outro ponto importante, a Lei de Acesso à Informação. Existe um princípio básico na chamada administração de interesses alheios. É a prestação de contas. Nós temos inúmeros órgãos de controle na administração pública. Dentre eles, alguns que são internos, outros que são externos. Vejam, vocês têm corregedorias dentro dos órgãos estaduais. Você tem a corregedoria geral da administração pública. Estou falando no organograma do Estado de São Paulo. Você tem ainda, por exemplo, Tribunal de Contas, um órgão que assessora o legislativo para avaliar se as contas da pessoa política, no caso aqui do Estado, estão de acordo com aquilo que deve ser feito para o bom atendimento do serviço ou do interesse público. Quando eu faço a Lei de Acesso à Informação, eu estou, na verdade, prestigiando o princípio da transparência. E transparência e democracia são pilares absolutamente indispensáveis. Ou a transparência é um dos principais pilares do regime democrático. Se eu estou administrando interesses alheios, é importante que as pessoas titulares desses interesses possam conhecer a realidade da administração. Percebem? Por meio desta Lei de Acesso à Informação, muitos casos de recebimento, pagamento a servidores em valor superior ao teto constitucional foram constatados. Se vocês pegarem os servidores do legislativo, porque eles são servidores, deputados, vereadores, senadores, você consegue avaliar quais foram os gastos daqueles sujeitos em custas com automóveis, custas com passagens aéreas, entre outras coisas. Portanto, transparência e serviço público. Dois exemplos típicos ligados à eficiência. Quando as informações são transparentes, o controle do serviço público pelo próprio usuário é muito mais efetivo. Essa nova realidade, senhores, traz a figura do Estado como um claro servidor. O Estado é um prestador de serviços. Quando você vai até mesmo ao judiciário, um dos poderes do Estado, aquele que está lá e que muitas vezes você chega com receio, figura do magistrado, o que será que sua excelência dirá a mim? Aquele sujeito é um servidor tanto quanto vocês. Aquele sujeito está ali para exercer um papel atribuído ao Estado. Por isso que ele é chamado de Estado-juiz. Assim como cada um de vocês é um braço da iniciativa do Estado. Portanto, todo agente do Estado é chamado, no sentido lato, de servidor, porque serve não apenas ao Estado, interesse público secundário, mas à sociedade. E este é o interesse público maior que deve ser perseguido na iniciativa pública. Aproxima-se, então, da noção de servidor, assim como o cidadão se assemelha a um consumidor. O Estado presta serviços e o cidadão é o destinatário destes serviços. É uma relação de consumo. Consumo de quê? De serviços públicos. Há, inclusive, no Congresso, um projeto de lei sobre o Código de Defesa do Consumidor aplicado aos serviços públicos, em que, pese o fato de o Código de Defesa do Consumidor atual, no artigo 22, também tratar das prerrogativas dos consumidores em relação aos serviços públicos. Porque, vejam, a telefonia, quando você tem um problema lá na sua casa com a internet, aquele sujeito, que aparentemente é um agente privado pura e simples, exerce um serviço público por concessão. Claro, oi, tim, e assim por diante. Qual a importância desta avaliação de desempenho para a estabilidade no serviço público? Bom, o primeiro passo. Você tem aquele estágio probatório, por meio do qual o servidor passa para conquistar a estabilidade. Agora, vejam, esta estabilidade, ela pode ser vista sob diversos ângulos. Por que um servidor tem estabilidade? Para viver tranquilamente? Passei o estágio probatório. Bem-vindo ao tédio. Agora eu não preciso provar mais nada. Será que é isso? Senhores, a estabilidade no serviço público tem uma razão específica, ligada ao interesse da coletividade. E é a seguinte. O servidor, ele é estável para não estar sujeito a pressões indevidas de natureza política. Portanto, independente de quem governar, o servidor estável não poderá ser diretamente atingido, salvo naquilo que a legislação admita ao governante. Mas a estabilidade tem esta finalidade. Eu vou falar da minha área jurídica. Eu dou aulas em faculdades, cursos de pós-graduação, cursinhos preparatórios, etc. O que mais me entristece é ouvir de uma pessoa que pretende entrar na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, na Procuradoria, é o seguinte. Ah, vou prestar. Passei, estou com a vida ganha. Esta mentalidade não está de acordo com a mentalidade da Constituição atual. Eu falo, sem medo de errar, que este sujeito, e um dia ele passa, ele pode ser o maior incompetente em matéria jurídica, mas de tanto ouvir em aula o que vai cair no concurso, ele passa. O fato é o seguinte. Não tenho a menor dúvida de que ele não será um bom servidor, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja onde quer que for. Por quê? Porque esta pessoa, ela não vai com um comprometimento, no sentido de, eu quero servir aos demais. Ela vai pensando o seguinte. Nesta carreira, eu fico estável. Tenho lá o meu salário e posso planejar a minha vida de acordo com aquilo. Portanto, o interesse privado está à frente da sua função precípua, que é atender o interesse público. Percebem? Isto é uma realidade que eu ouso dizer da cultura brasileira. Questão do patrimonialismo. Captar as questões públicas, no sentido de captura mesmo, para finalidades privadas. A avaliação de desempenho, é óbvio, ela busca otimizar os recursos materiais e humanos. Materiais e humanos? Sim. Quando eu avalio o desempenho de um servidor, ele pode ter uma promoção, correto? A depender do resultado. E qual que é a otimização de recursos materiais? Eu vou investir mais em quem é mais eficiente. Eu melhoro, na avaliação de desempenho, a questão dos recursos humanos, porque eu coloco aquela pessoa numa função acima daquela exercia. Ela é mais capaz. E eu coloco maiores recursos para remunerá-la, porque ali eu sei que existe uma pessoa com méritos para o desempenho daquela função. Muda-se, portanto, este perfil patrimonialista, clientelista. Patrimonialista, eu entro no Estado pensando nos interesses privados. Clientelista, eu viro um cliente do Estado. O Estado me promove as facilidades e então estas facilidades revertem para a minha vida privada. Isto deve acabar. Isto destrói qualquer ideia de democracia real, qualquer ideia de Estado eficiente. Vejam lá, artigo 41 da Constituição. São estáveis após três anos do efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Primeiro ponto, para que eu faço concurso? Faço concurso para selecionar entre os que se apresentam os melhores. Ah, professor, mas eu conheço diversos que não prestam. Isto é um fato. Há um elemento sorte no concurso. Está certo? A pessoa se prepara, ou então ela era competente, entrou na administração, ganhou estabilidade e decidiu que não era mais o momento de se dedicar tanto. Por isso que o Estado tem também que investir os seus recursos nesta motivação do servidor. O servidor deve trabalhar com vontade, com satisfação. Vejam lá, após três anos de exercício, ganha estabilidade. Estabilidade dentro dessa perspectiva que eu lhes afirmei, para garantir que aquele servidor não estará sujeito a pressões indevidas de caráter político, por exemplo. Para o primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, e por último, procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Olhem só, a avaliação é séria. Qual a consequência? Perder o cargo. O servidor público só perderá o cargo? Três, mediante procedimento de avaliação periódica desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. O que quer dizer isso? A depender da gravidade do resultado desta avaliação e na maior parte das legislações, das leis complementares estaduais, da reiteração desse comportamento em avaliações posteriores, isto pode gerar a perda do cargo. Portanto, é importante e revela uma forma de materializar a eficiência. Não adianta eu falar, e a Constituição é cheia dessas ideias, desses programas, não adianta eu falar, ah, será uma sociedade justa, fraterna e solidária. Ótimo. Os alunos de graduação falam para mim, professor, onde eu consigo a Constituição? Vou à livraria para a área de comédia ou para a área de ficção? Por quê? Porque são programas que muitas vezes nós não vemos na prática. Uma coisa é o que a Constituição diz, outra coisa é o que nós encontramos. Está certo? O fato é o seguinte, quando eu crio esta possibilidade da avaliação do desempenho, eu estou criando um mecanismo para aferir a eficiência. Do contrário, o princípio da eficiência seria um leão sem dente. Ele ameaça. mas, no final das contas, não faz nada. Isto aqui é um instrumento para a eficiência. E esta é a relevância da avaliação de desempenho. Olha lá, a efetividade é o quê? Uma qualificação do cargo. O cargo é efetivo a partir do provimento por concurso público. E o que é a estabilidade? A estabilidade, sim, é uma garantia do servidor para prestar os serviços de maneira tranquila. Isto é, sem se preocupar com qualquer espécie de pressão. Pressão, que eu digo, indevida. Não vão tomar aqui o termo pressão aquele que o seu gestor eventualmente diga, olha, você tem que produzir. Isto é natural na relação que se estabelece dentro da administração. Por que a concessão da estabilidade? Qual a relação com a eficiência? Qual a finalidade dessa garantia? É aquilo que eu disse. A estabilidade, ela tem relação com a eficiência na medida em que afasta o servidor dessas indevidas pressões. Então, eu não posso tomar a estabilidade como uma garantia voltada aos interesses propriamente privados do servidor. Não. A garantia aqui, ela está voltada para que o servidor trabalhe de maneira mais tranquila. e não para que ele chegue em casa e diga, ah, eu sou estável. Estou tranquilo, ninguém pode mexer comigo, etc. Não é por aí. É o cargo aqui que deve ser, a função que deve ser desempenhada de maneira absolutamente tranquila. A avaliação de desempenho como contraponto à estabilidade, será isso? Sim, é isso mesmo. Se eu tenho estabilidade e não tenho avaliação de desempenho, é vida mansa, não é? Sou estável, faço o que eu quiser e se eu não fizer, não tem consequência. Eu sou estável, mas eu tenho que garantir a minha estabilidade através de um correto desempenho da minha atividade. não adianta encostar. Aquela ideia antiga, anterior à constituição de funcionalismo como uma garantia pura e simples do indivíduo, ela é deixada de lado. Agora, eu tenho a garantia para a boa prestação do serviço e sou avaliado periodicamente, de sorte a garantir que, ao longo da prestação, a qualidade seja mantida. Artigo 41, parágrafo 4º da Constituição também. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para a finalidade, ou para esta finalidade. Vejam lá, eu tenho que ter uma comissão devidamente instituída para avaliar o desempenho daquele determinado agente público daquele determinado servidor e, a partir desta avaliação, eu vou conceder ou não a estabilidade por meio da qual ele só poderá perder o cargo segundo as informações do parágrafo 1º. Além disto, por que uma comissão especialmente designada e como designar esta comissão? Vejam, acreditem nisto, uma das coisas que provoca tédio em qualquer ser humano é notar que quem manda tem menor preparo do que quem deve obedecer. Isso é péssimo. A relação de liderança em geral deve se dar do seguinte modo, quem está abaixo tem quem está acima como um paradigma. Eu quero chegar lá. Quando a administração coloca pessoas despreparadas, eu sugiro aqui o seguinte, imagine uma pessoa em cargo em comissão com uma indicação política. Não tem preparo nenhum, não conhece aquela matéria, mas cresceu com o político que a nomeou e conseguiu esta benesse. Ótimo. Este sujeito que está no cargo em comissão tem alguns concursados abaixo dele. Por óbvio que os concursados têm mais intimidade com a matéria, porque prestaram um concurso para o exercício daquela função. Estes concursados olham para o seu gestor, não estou falando que todos são assim ou que todos os cargos em comissão são assim, mas para um gestor nomeado por questões políticas, barganha, governo de cooptação, não há nem mais coalizão. Ele olha para aquele sujeito e fala, nossa, esse sujeito vai me avaliar? Percebe? Então, aqui também existe um problema. É preciso saber como buscar os membros desta comissão de avaliação, para que, definitivamente, esta avaliação seja profícua, seja eficiente. Outro problema, gente, objetividade e subjetividade. Se eu não tiver critérios objetivos para avaliação de desempenho, muitas vezes esta avaliação de desempenho não vai passar de um assédio moral. Por que assédio moral? Vai chegar lá o sujeito que está sendo avaliado e membros da comissão não gostam dele. Por quê? Porque ele usa sapato azul. essas pessoas não gostam de quem usa sapato azul. Se eu não tiver critérios objetivos, este sujeito que pode ser um bom servidor vai ser simplesmente esculachado pela comissão. Isto é assédio moral. É preciso saber como falar e falar com critérios objetivos. Não adianta eu chegar para o servidor e dizer eu não vou com a sua cara. Você usa barra italiana e eu não gosto disso. Vejam, isso não tem o menor cabimento. Isto não é interessante sequer para a eficiência. Eu preciso criar critérios objetivos para esta avaliação. É uma diferença existente entre discricionariedade e vinculabilidade. Ato discricionário é aquele por conveniência e oportunidade. Ato vinculado é o que está ligado diretamente à lei em si. Portanto, estes critérios objetivos devem ser fixados por normas jurídicas. Sejam elas a lei complementar em São Paulo a 1080, seja o decreto que regulamenta esta legislação, mas com critérios objetivos. E sempre, olhem só, com a garantia da ampla defesa. A comissão falou X. Eu preciso ser ouvido. Por que eu tive essa avaliação? Eu tenho critérios outros, elementos que provam a existência desses critérios que eu alego, e aí eu posso fazer a ampla defesa tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Além disso, esta avaliação não é apenas para aquisição da estabilidade, mas deve ser contínua e progressiva. Isto é, a progressão aqui é a seguinte, eu avalio continuamente para ver o progresso daquele servidor dentro dos quadros da administração. Trago aqui alguns exemplos de dispositivos, e já vou me encaminhando para o final, dispositivos de legislação estadual. Decreto 57.780 que regulamenta a lei complementar 1.080 do Estado de São Paulo. Diz lá o artigo segundo, avaliação de desempenho individual é um processo para ferir as ações do servidor público na execução de suas atribuições em um determinado período com a finalidade de identificar potencialidades, oportunidades e promover a melhora da performance e do aproveitamento do servidor na administração pública estadual. Eu pego um período, como a Lilian falou, em março vocês têm lá uma avaliação, eu pego um determinado período e falo, olha, este sujeito aqui tem uma potencialidade absurda em relação a este tema. Vou colocá-lo ali. veja, este sujeito que vai remanejar este servidor dentro das possibilidades legais, ele não deve ser visto como, olha, é o grande pai, ele me fez um favor, não, ele não te fez um favor, ele é gestor e como gestor ele vai gerir os recursos para a obtenção de melhores resultados. Portanto, se aquela pessoa demonstrou um determinado potencial e há uma oportunidade, esta oportunidade deve ser aproveitada para se conquistar um melhor resultado, isto é, a melhor prestação do serviço. Além disso, a avaliação de desempenho individual de que trata este decreto terá foco em competências e compor-se a de, vejam os critérios, do que é composta a avaliação? De uma autoavaliação, processo em que o servidor avaliará o seu próprio desempenho e óbvio que aqui é difícil não existir uma participação de um elemento subjetivo, quando se fala de si mesmo, embora deva-se buscar a isenção. Avaliação pela liderança, processo em que a chefia imediata avaliará o servidor sobre o seu comando no desempenho de suas atribuições e o plano de ação para o desenvolvimento, processo em que a chefia imediata refletirá sobre a atuação profissional do servidor, devendo definir objetivos e metas individuais para que ele possa alcançar a melhora no seu desempenho. Claro. Veja, é preciso que aquele que exerce a gestão diga ao servidor como ele pode melhorar. Não adianta esperar passar o período e falar, bom, agora vamos a avaliação. Você continuou na mesma. E o servidor diz, mas o que você queria que eu fizesse? Eu preciso de uma direção. Isso é liderar. Isso é chefiar. Está certo? Artigo 19. Resultados da avaliação de desempenho individual de que trata este decreto serão utilizados para fins de qual a finalidade destes resultados da avaliação? Concessão do prêmio de desempenho individual. Dois, participação nos processos de progressão. Portanto, quando eu sou bem avaliado, eu sou admitido em processos de progressão funcional. Este é um requisito. E é um requisito que da mesma forma cumprirá a eficiência. Você não prestou um concurso público para entrar? Prestei. agora você participa da avaliação e se habilita junto com os demais em condições de igualdade para progredir na sua carreira. Lei complementar 1080 de 2008, que é a lei estadual que este decreto regulamenta. Diz lá, artigo 7º, nos três primeiros anos de efetivo exercício nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º desta lei complementar, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido a avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. O cargo que ocupa por intermédio dos seguintes critérios. Olha a questão da objetividade. Quando o sujeito entra na administração, ele pega a lei 1080 e fala assim, opa, na avaliação de desempenho, são os seguintes critérios que vão ser considerados. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, falava com a professora Maria Luíza, empreendedorismo na área pública. Não é porque você é um servidor público que você não pode empreender. não empreender como a gente vê alguns servidores empreendendo através de propinas. Não é isso. O empreendedorismo aqui é outro. É empreender na sua atividade. Como eu melhoro? Proatividade. Como eu melhoro o meu serviço? Como é que eu posso otimizar os recursos que eu tenho para prestar um serviço melhor? Isto é proatividade. Capacidade de iniciativa. produtividade eu produzo? Qual é o resultado do meu trabalho? Irresponsabilidade. Veja, além destes pontos, eu tenho definições na lei. O que é a progressão de que tratava lá o decreto? Progressão é a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior dentro de uma mesma referência da respectiva classe. é um quadro e a evolução de uma determinada carreira. Aquela classe tem determinadas etapas. Esta progressão se dá a partir do instante em que, pela avaliação de desempenho, comprova-se que determinados servidores estão aptos a progredir. É óbvio que nem sempre haverá espaço suficiente para todos. Por isso que há uma competição entre os bem avaliados. artigo 23. A progressão será realizada anualmente mediante processo de avaliação de desempenho, obedecido o limite de até 20% do total de servidores titulares de cargos ou ocupantes de funções, atividades integrantes de cada classe de nível elementar, nível intermediário e nível universitário prevista nesta lei no âmbito de cada órgão ou entidade. Não é? Artigo 25. Observado o limite estabelecido no artigo 23 desta lei, somente poderão ser beneficiados com a progressão os servidores que tiverem obtido resultados finais positivos no processo anual de avaliação de desempenho. Vejam, anualmente é como se vocês fizessem um novo o quê? Concurso. Vocês são avaliados, os seus gestores definem se estão aptos ou não segundo aqueles critérios objetivos para serem beneficiados com a progressão. É basicamente esta a estrutura da avaliação de desempenho. Vejam, isto em breves pinceladas é o regime jurídico relativo à gestão de desempenho. Aqui nós vimos as razões pelas quais esta avaliação é criada, que tem início lá de uma maneira mais efetiva na reforma administrativa do Estado. Vimos que o princípio da eficiência é o que se busca. Vimos a relação do servidor com a estabilidade e o equilíbrio que deve haver entre a estabilidade e a avaliação periódica e contínua. Aqui, ao final, além do muito obrigado, eu quero deixar alguns contatos, aqueles que quiserem eventualmente esclarecer outras dúvidas que possam surgir, podem me mandar por e-mail. Eu mantenho também um blog no qual escrevo algumas questões sobre política, administração pública, escrevi, inclusive, a questão da estabilidade do serviço público. Nesse duplo aspecto. Tanto a estabilidade como o modo de proteção da autonomia com a qual o servidor pode exercer a sua função, como a estabilidade na perspectiva patrimonialista, no sentido de trazer um benefício através do qual o servidor deixa de ser eficiente. então é importante que vocês conheçam a relevância desses procedimentos como forma de implementarem a eficiência e de se autovalorizarem. Eu agradeço, nós teremos essa dinâmica posterior, estou à disposição inclusive no trabalho dos grupos para eventuais dúvidas, mas por hora, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.